Música Saudações Eremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no Convido Eremita E eu sei que eu tô há bastante tempo aí sem postar vídeo no canal Mas eu garanto que esse vídeo aqui que vocês vão acompanhar E os vídeos que virão na sequência, nessa série de vídeos que eu quero trazer aqui pra vocês Vão suprir aí a falta de vídeo dos últimos meses Pois bem pessoal, eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês Na verdade hoje é terça-feira Não lembro exatamente o dia do mês, mas estamos numa terça-feira, dia de Marte E amanhã, quarta-feira, num dia de Mercúrio, com a Lua crescente Eu vou dar início aqui à fabricação de um círculo mágico É isso aí, então muita gente me pedia Dalton, faz vídeo a respeito de círculo mágico Faz vídeo a respeito da baqueta Faz vídeo a respeito da tábua da arte Vai ter vídeo da baqueta, tá pessoal? Nos próximos, na sequência dos vídeos que virão nas semanas seguintes Vai ter vídeo da baqueta, vai ter vídeo a respeito de tábua da arte E não só isso Esse vídeo aqui, que vocês estão vendo agora a respeito do círculo mágico Como já deve estar aí no título também, já devo ter colocado Vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui pra vocês A respeito de magia angelical Com ênfase na invocação, conjuração de arcanjos Pelo sistema de Tritêmios Que depois foi feita uma releitura moderna por Rolfus Opus Então, eu vou trazer pra vocês passo a passo Como realizar as ritualísticas angelicais com arcanjos Lembrando que com anjos é outra coisa E aí, isso eu explico melhor na minha mentoria de magia angelical Imagia cerimonial Que futuramente também irá abrir novas turmas aí pra quem quiser participar Mas aqui, exclusividade pro YouTube e também pro IGTV Eu vou estar trazendo esse conteúdo Referente à prática de Tritêmios O sistema de Tritêmios Que é o sistema mais comumente utilizado na invocação de arcanjos E pra iniciar, antes de qualquer base teórica sobre o sistema de invocação de Tritêmios A gente vai começar pelo básico Que são os materiais Então, o material mais básico de todos E eu já vou aproveitar esse gancho pra falar a respeito de Círculo Mágico De outros métodos, outras tradições também Tá? Então, hoje a gente vai começar com o Círculo Mágico Lembrando que hoje é terça-feira, amanhã eu vou mostrar pra vocês em Diora de Mercúrio A preparação, a consagração dos materiais que serão utilizados Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vai ser coisa simples, pessoal Eu vou mostrar pra vocês que não tem segredo nenhum na criação de um Círculo Mágico Ok, o Círculo de Tritêmios, pra quem já conhece, vocês sabem que ele é um Círculo mais fácil Pela arte dele, o design dele ser mais simplificado Mas eu vou dar algumas dicas aqui a respeito da confecção do Círculo Que pode ajudar você que tá fazendo aí o seu Círculo pra prática de Goécia Ou qualquer outra prática mágica que exija um Círculo diferente Então, amanhã em Diora de Mercúrio eu vou consagrar os itens que serão utilizados Pincel, tem outro pincel que eu vou utilizar também E as tintas de tecido Bom, pessoal, a respeito de tecido Já começando aí, já dando uma introdução a respeito do sistema de Tritêmios Não há exigências quanto ao material, tá, pessoal? O algodão, 100% algodão, seria o mais ideal Realmente, esse círculo aqui que eu tenho aqui não é de algodão É um tecido microfibra Então, ele é um pouquinho mais fininho do que o algodão E também o custo-benefício dele é melhor Eu tô trazendo o material mais barato Porque é uma aula apenas demonstrativa Eu já tenho outro Círculo Mágico que eu utilizo Mas se o resultado ficar bom Eu vou utilizar esse círculo aqui pra minhas práticas angelicais também Então, eu tô com esse tecido aqui Ele tem 1,75 por 1,75, né? E o círculo em si, que eu já fiz a marcação aqui Eu não sei se a câmera vai pegar, eu tenho que aproximar Já vou explicar pra vocês como fazer a base Dessa marcação aqui O círculo no total ficou com 1,60 de diâmetro, né? Mas o círculo padrão em si, o terceiro em si Eu recortei 1,75 por 1,75 Não é, assim, um círculo tão grande Mas pra mim, que sou um cara que tem 1,90 de altura Dentro da minha estatura, dentro das minhas práticas Eu creio que ele vai servir muito bem Então, você vai adaptar aí conforme a sua estatura também Conforme o seu espaço, principalmente Mas pra mim, 1,75 por 1,75 de tecido Já foi mais do que o suficiente A dúvida mais comum que eu ouvi dos meus alunos Quando eles estavam praticando Ou, no caso, empreendendo A fabricação do primeiro círculo mágico É como fazer pra traçar um círculo simétrico Dentro do tecido, dentro do espaço de tecido que você tem Então, aí surgiram várias técnicas Eu quero agradecer ao Fabrício O aluno meu da mentoria Por ter dado essa técnica aí E, pessoal A questão aqui vai ser completamente gambiar Completamente improvisação de como fazer Então, essa marcação que eu fiz aqui da linha Eu vou passar, obviamente, com tinta por cima Amanhã, no dia Hora de Mercúrio Eu tô fazendo hoje, no dia de Marte Apenas uma base mesmo E é um processo meio chatinho de fazer Já adianto pra vocês Se tiverem ajuda de alguém melhor E eu vou mostrar pra vocês aqui A presepada E a invenção aqui Que foi feita Pra conseguir traçar um círculo Aqui nesse tecido Bom, basicamente Eu tenho Dois cabos de vassoura Unidos aqui Possível silver tape Depois eu explico pra vocês a função disso aqui Mas o segredo da operação Está aqui, pessoal Primeiro Em uma das pontas Eu coloquei um lápis aqui Sem ponta O Fabrício tinha me indicado Fazer com aquelas agulhas de tricô Que são agulhas bem grossas Que daí você consegue Simular a ponta de um compasso Isso aqui nada mais é do que um compasso improvisado Feito na base da gambiarra E aqui vocês colocam Eu coloquei um lápis porque eu não tinha a agulha de tricô Mas me serviu perfeitamente É só pra fixar mesmo E não deixar isso aqui dançar aqui no tecido Nem fugir Nem escorregar Do outro lado a gente coloca Nesse caso aqui Eu coloquei um lápis 8B Porque o lápis normal Ele não ia aparecer tanto aqui no tecido Ia ficar complicado Mesmo sistema Tasquei esse overtape aqui E o lápis 8B na ponta Ficou bem firme Certifica esse pessoal De que vai ficar bem firme E aí o que eu fiz Antes de traçar Eu já tinha dobrado esse tecido Em quatro partes Iguais E aí eu consegui Marcar aqui O ponto O centro Desse tecido aqui Então Por isso que eu digo Tentem cortar o tecido No tamanho igual Nesse caso aqui Eu fiz 1,75 Por 1,75 Dobrei em quatro partes E aí Na dobra em si Eu já consegui achar O meio Do meu círculo do tecido No caso aqui Onde vai ser aplicado O meu círculo Sem segredos É aqui que você vai precisar De uma ajudinha de alguém Provavelmente Porque você vai precisar Fazer o seguinte Colocar a ponta Onde seria Abre aspas A agulha Nosso compasso Pra fixar No meio E aqui É Lógico que aqui Não iria estar A silver tape Você teria que Ir controlando E calculando De olho mesmo Onde ficaria legal E vai testando Vai girando Tá muito difícil De gravar aqui Porque com uma mão Tá difícil Mas enfim Acho que vocês estão Conseguindo compreender A essência da coisa Aí você faz uma marcação Você vai girando aqui Testando Então eu fiz uma marcação Aqui E aí Tendo mais ou menos O ângulo Onde ficariam Essas duas hastes Eu vim aqui E apliquei Silver tape E aí ficou Esse compasso Aqui E aí Depois é simples Pessoal Você só posiciona Aqui no centro E vai girando Esse esquema E ele vai traçando E ele vai traçando O círculo Para você Façam isso Com muita Calma Porque vai acontecer falhas Eu já vou mostrar Para vocês Mas se vocês fizerem Isso aqui Sem pressa nenhuma A chance de dar certo É grande Certo? Então é só uma ideia Para vocês Pessoal Se vocês acharem legal Vocês podem fazer Ó O que eu estava falando Falha no traço Aqui no começo Que foi onde eu utilizei De início Falha no traço Falha no traço Então o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou fazer isso Em duas semanas consecutivas Esse vídeo aqui Eu vou estar fazendo No caso amanhã Todo o processo De fabricação dele De desenho E tudo mais Mas depois que ele estiver pronto Que a tinta estiver secada Eu vou colocar ele a lavar Porque isso aqui é lápis Então na primeira lavada Com alvejante Ele já vai sair E aí depois eu faço Novamente uma breve Consagração Passo alguns perfumes Da arte Para poder tirar Isso aqui Porque foi falha Na hora De traçar Então por isso que eu digo Tentem traçar O mais calmamente possível Para não haver Esse tipo de falha Aqui no traço Algumas coisas Eu vou conseguir cobrir Com a tinta Porque Esse pincel aqui Ele é um tanto quanto Grosso Então vai dar De cobrir bastante coisa Eu não sei se eu vou fazer Dessa forma aqui Mas eu vou tentar Fazer Um círculo aí Que tenha Uma espessura Da linha Um pouco mais grossa Justamente para cobrir Essas falhas aqui Beleza? Então por enquanto é só Pessoal Era só para mostrar Para vocês aí Uma dica De como fazer Como circular Aqui o tecido E demarcar Onde que você vai Traçar seu círculo Depois Então como eu havia dito Hoje é terça-feira Amanhã Na hora de Mercúrio Eu vou trazer para vocês O processo de consagração Das tintas Processo de consagração De pincel Régua também Todos os outros itens Que forem necessários No processo de criação Desse círculo mágico Aqui Eu vou trazer O processo de consagração Na íntegra Para vocês Para vocês analisarem Na prática Como que isso aqui é feito Lembrando que Toda essa série de vídeos Que eu vou fazer A respeito do sistema De Tritemius E de Rofusopos Vai ser Tudo gravado em vídeo Tudo na prática Haverão algumas Adaptações pessoais Bem mínimas Bem básicas Que depois Eu já vou explicar Para vocês Já começa na questão Da consagração Das tintas Mas de um modo geral Eu vou tentar captar A essência de tudo Para passar para vocês Da maneira mais Inteligível Mais prática Possível Beleza Então Até daqui a pouco Com a magia da edição Já estamos No dia seguinte Voltamos pessoal Então hoje já é Dia de Mercúrio Como eu havia falado Para vocês Estava gravando A parte anterior Ontem Na terça-feira E agora já estamos aqui Em dia e hora de Mercúrio Para fazer Os preparativos Dos materiais Que vão ser utilizados Na criação Do círculo mágico Antes de iniciar Tudo isso aqui Antes de Fazer a consagração Dos materiais Eu gostaria de Contextualizar vocês A respeito Do que a gente vai fazer Aqui hoje Eu já havia introduzido O assunto Na parte anterior Falando que a gente Vai ter uma série De vídeos no canal A respeito Da técnica De Tritêmios Da invocação De Arcanjos Então Antes de iniciar A nossa consagração Dos objetos Eu vou dar Uma explicação breve Para vocês A respeito Do sistema De Tritêmios Coisa breve mesmo A gente vai aprender Com mais detalhes Sobre o sistema Mais para frente É só para vocês Entenderem o que A gente está fazendo Aqui Nesse modelo De círculo mágico Que a gente vai atuar Hoje Certo? Pois bem O Grimório Que a gente vai utilizar Como base É o chamado The Art of Drawing Spirits into Crystals Atribuído A um ocultista Chamado Johann Tritêmios Na verdade Foi um religioso Que supostamente Viveu aí No meados Do século XIV Ao século XV Mas essa obra Ela veio à tona E foi traduzida Do latim Somente no ano De 1800 Por um outro Ocultista moderno Que agora Eu não recordo o nome Mas que eu vou deixar Aqui na tela Para vocês Pois bem O sistema de Tritêmios Ele é um sistema Muito simples Como eu já havia Introduzido Ele trata Da invocação E conjuração Dos sete arcanjos Conhecidos Os sete arcanjos Planetários Então Também se trata De uma espécie De magia Planetária Também Além de ser Magia angelical O sistema de Tritêmios Ele é simples No que tange Os materiais Ele não é tão complexo Por exemplo Quanto a prática De Goestia e Salomônica Mas ele tem Alguns materiais Básicos Que precisam ser feitos E que a gente Vai começar hoje Pelo círculo Como já havia falado Então a gente tem Círculo mágico Tábua da arte Bola de cristal A baqueta Que é padrão também Na grande maioria Das práticas De magia cerimonial E entre outras coisas Os itens consumíveis Como incensos Velas E etc Então eu estou colocando Na tela para vocês O modelo Do círculo mágico Que é utilizado Na prática De Tritêmios E vai ser esse modelo Que a gente vai fazer Hoje vocês estão vendo Que é um modelo simples E que vocês vão poder Utilizar Mesmo assim As técnicas Que eu vou apresentar Aqui hoje Para vocês Para fazer o círculo mágico De vocês Mas é claro Que a depender Do sistema Que você estiver trabalhando Você vai ter Obviamente Que seguir Algumas regras Daquele sistema Então o que a gente Está apresentando Aqui hoje É aplicado Ao sistema De Tritêmios Especificamente Tá pessoal Então prestem Bastante atenção Nisso A arte De Tritêmios O livro em si Na verdade Não é um primório Propriamente dito Como Rufus Opus Coloca Ele é um ensaio E por falar em Rufus Opus Rufus Opus Foi um ocultista É um ocultista Moderno Que fez uma atualização Vamos colocar assim Uma releitura Do Tritêmios Do Tritêmios Original Colocando aí Algumas observações Modernas Algumas adaptações Modernas Coisas leves Mesmo Apenas trazendo Aquela prática Muito antiga Lá do século XIV Século XV Pro século XXI Pro século XX Enfim Então a gente vai utilizar Aqui como base Vocês sempre vão ouvir Eu citando Dois nomes aqui Tritêmios Que é o Grimório Antigo E Rufus Opus Que é o Grimório Moderno Eu vou estar deixando Na descrição Desse vídeo Dois links Contendo os arquivos PDF Para esses Grimórios Então vai ter Um link De um PDF De Tritêmios Já traduzido Para vocês E o segundo link Vai ser O Grimório atualizado De Rufus Opus Baseado no Grimório Original de Tritêmios Mas esse está em inglês Então vocês vão ter Que fazer um esforço Para dar uma traduzida Nele Então para entender Mas também De simples entendimento A prática em si O sistema em si É bastante simples Como vocês vão ver Daqui em diante Nessa série de vídeos Que virão aí Nas próximas semanas Beleza? Como o Rufus Opus Coloca O Grimório original De Tritêmios Ele não é realmente Um Grimório completo Ele é um ensaio Então muita coisa Acaba ficando Uma lacuna gigante No que tange Os conteúdos Como por exemplo O círculo mágico Na verdade Não necessariamente É utilizado Um círculo físico A gente vai fazer Um círculo físico Que hoje É utilizando O padrão Utilizando a tradição De Tritêmios Mas é bastante comum Que cultistas modernos Utilizem a consagração Do solo sagrado Para não utilizar Um círculo físico E sim um círculo astral Projetando Consciência Visualização Objetiva No círculo mágico Então tem muita gente Que não utiliza O círculo físico Utiliza um círculo Mental Projetado pela mente Mas criado A partir da projeção Da sua vontade Com a baqueta mágica Que a gente vai ver também Depois a respeito Da baqueta Então por exemplo Sobre a consagração Das tintas Isso não é abordado No Tritêmios original Não cita sobre Como você vai fazer Esse círculo mágico Não cita os materiais Que você vai utilizar A consagração de tinta Pincel Nada disso É abordado no Tritêmios Muito menos Questão de horário Muito menos Questão de lua Então a partir disso A gente vai fazer o seguinte A gente vai utilizar Os métodos Que a gente já conhece Lá das chaves De Salomão Para aplicar Adaptar aqui nessa prática Para não fazer as coisas Malfeitas Para não fazer as coisas Simplesmente por fazer Então por isso que A gente está fazendo Essa prática Em dia e hora de Mercúrio Que já é um padrão Que vocês conhecem Nos outros vídeos De consagração do canal Já é um padrão Que vem lá Desde as chaves De Salomão E a gente vai aplicar Esses padrões Essas regrinhas Do sistema salomônico Aqui para a técnica De Tritêmios Para o sistema De Tritêmios Então a exorcismo da tinta A consagração da tinta A consagração dos pincéis E também a purificação Do tecido Que eu vou fazer aqui também Vai ser feita Vai ser baseada Nos preceitos Das chaves de Salomão Então eu vou mostrar Aqui para vocês O que eu tenho aqui hoje Eu tenho as tintas Como eu já havia mostrado Para vocês no último vídeo Antes de iniciar aqui Eu diluí as tintas Num pouquinho De água da arte Algumas gotas De água da arte E por falar nela A gente tem aqui Um vasilhame Com água da arte Certo Que vocês já conhecem Já tem vídeo aí No canal explicando a fazer Um aspersório De alecrim Certo Que você Vou utilizar no caso Para fazer a aspersão Do círculo mágico E a purificação E também os pincéis Como eu já havia colocado Que eu vou fazer aqui O processo De consagração Utilizando A consagração Da pena Das chaves de Salomão Com a adaptação Da palavra Apenas adaptando Pena Para a palavra Pincel Propriamente dita E a consagração Da tinta Vai se manter Ou apenas Diluir algumas gotas De água da arte Aqui dentro da tinta Para deixá-la Um pouco mais pura Por assim dizer Certo pessoal Então Eu vou deixar na tela Para vocês Enquanto eu recito Aqui Esses conjuros Lembrando que A gente está fazendo Essa prática agora Baseada nos padrões Da arte Das chaves de Salomão Então bora lá Ainda é De óleo de mercúrio Então a gente vai fazer Aqui o processo De consagração Coisa rápida Eu vou gravar aqui Para vocês acompanharem Beleza? Só antes de começar Pessoal Um adendo Eu vou estar utilizando Aqui também Um incenso Esse incenso Ele foi consagrado Previamente Também nos padrões Da chave de Salomão Já tem vídeo Aqui no canal Ensinando a fazer A consagração Do incenso De acordo com As clavículas de Salomão Então já acendi Aqui Já fiz todo o processo De consagração Antes de iniciar aqui Na verdade Eu sempre tenho Um estoque De incensos consagrados E de velas consagradas Também Então eu vou utilizar Aqui a fumaça Do incenso Já consagrado Já ativado Para poder passar Nos objetos E tirar as energias Indesejáveis Nesse processo Então só um adendo Tenham também Um incenso Para vocês poderem Perfumar Suas ferramentas Além De fazer A consagração Verbal Retira Destes pincéis Todo o engano Para que possam Ser de virtude E eficácia Para escrever O que desejo Amém Eu exorcizo Foram criadas Para que sejam Uma ajuda E socorro Em todas as coisas Que realizar Com sua ajuda Que assim seja Adonai Lazai Daomai Aima Sagai Elori O Santo Pai Conceda-nos Socorro Favor e Graça A invocação Do Seu Santo Nome Para que essas coisas Possam nos servir Como ajuda No que desejamos Realizar Que todo o engano Saia delas E que sejam Benditas E santificadas Através De Seu Nome Amém 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 Certo pessoal Uma vez Feita aqui A consagração Dos pincéis E da tinta Eu vou fazer Aqui Uma leve Aspersão Aqui no Círculo Mágico No pano No tecido Do Círculo Mágico Lembrando que Não há consagrações Específicas Para o Círculo Mágico De Tritemius Até porque A consagração Propriamente dita Dele Acontece No momento Da ritualística Que é uma consagração Que você faz Projetando Com a sua baqueta Mesmo que tenha O círculo físico Você circunda O círculo Apontando a baqueta Para ele E faz a consagração Do círculo Na hora da ritualística Que vocês vão ver Mais para frente Nos próximos vídeos A respeito Da parte prática Desse processo De Tritemius Então o que eu vou fazer aqui É basicamente Uma aspersão básica Com a água da arte Que vocês já conhecem Para tirar aí Um pouco das energias Indesejáveis Que tem no tecido Visto que ele foi Adquirido Em uma loja de tecidos Então muita gente Entrou em contato com ele No processo de transporte No processo De corte E tudo mais Então eu vou fazer aí Uma leve aspersão Com a água da arte E depois que ele estiver Completamente pronto Eu vou fazer um processo Que eu vou pendurar Ele na parede E vou fazer uma defumação Com salvia consagrada E também com incensos De olíbano E incensos de sândalo Mas por hora A gente vai fazer aqui Como eu já havia citado Esse processo de aspersão E depois a gente já parte Para a parte prática Que é pegar as tintas consagradas Pegar os pincéis consagrados E começar a fazer os traços Então bora lá Uma dica que eu dou Para vocês pessoal É coloquem uma silver tape Ou alguma coisa Para fixar o tecido Porque no processo Que você estiver aqui Fazendo toda a pintura Ele vai se mover Eu estou usando aqui Uma lona de fundo Porque como eu estou aqui Em chão de madeira Tem essas lacunas aqui Da falha da madeira Então ele ia acabar amassando Ele ia acabar fazendo marcas No tecido E acabei então Botando uma lona aqui Para ficar mais fácil Ter uma superfície Mais tranquila de trabalhar E aí fixei as quatro pontas Do tecido aqui com fita Para deixar ele bem esticado Para evitar aí Deformações no processo Feita a aspersão Tente sempre jogar A água da arte Com aspersório O mais uniformemente possível Jogue nas quatro pontas Jogue no meio um pouco Ficou um pouco encharcado aqui Mas a grande maioria Dos pingos d'água Que estão mais visíveis Não estão aqui nos traços Então creio que não irá atrapalhar Então não há necessidade De esperar Esse tecido aqui secar Vamos direto Ao que interessa Eu vou ver o horário agora E vou cronometar aqui Para vocês O quanto vai demorar Até finalizar Esse círculo mágico aqui Lembrando que Como não há especificações A respeito do processo Eu fiz a consagração Dos elementos Do desenho Em diória de mercúrio Vou iniciar aqui A fabricação Em diória de mercúrio Mas eu vou continuar Essa fabricação Até a hora que der Então eu vou ficar A tarde toda aqui Eu estou Na segunda hora de mercúrio Então é mais ou menos Uma e meia da tarde agora Então eu vou ficar Até de noite Para finalizar esse círculo aqui Vou filmar algumas partes Do processo para vocês Para não ficar um vídeo Também muito longo Eu vou cortar A grande maioria Mas eu vou depois fazer Uma contagem de quantas horas Levaram para fazer Esse círculo aqui E visto que é um círculo simples Como vocês viram Na imagem anteriormente E no processo em que eu estiver Fazendo aqui a pintura Definindo os traços Eu volto para conversar Um pouco mais com vocês A respeito da técnica de Tritemus A respeito do círculo mágico E também de uma peculiaridade Que eu vou apresentar para vocês No final Que é uma adaptação própria Mas que outros magistas Já fizeram Outros magistas Da gringa Estavam dando uma olhada Nos fóruns E que o pessoal adaptou Dessa forma E eu gostei dessa adaptação Vou trazer ela aqui Vou mostrar para vocês Mas logo logo Vocês vão saber o que é Então Bora lá Então pessoal Enquanto vocês estão vendo Eu aí pintando O círculo mágico de fundo Eu gostaria de fazer Aqui um adendo bem rápido A respeito da questão Sobre Grimórios É comum que os Grimórios Eles apresentem Determinadas lacunas Em alguns processos De fabricação De consagração Etc E tal Ou seja Os Grimórios Não são completos Ao pé da letra Ensinando você A fazer tudo Nos mínimos detalhes Então é comum Que durante esse processo Por exemplo No meu caso aqui Vocês viram Que eu utilizei Uma consagração Das chaves de Salomão Para aplicar Num contexto Onde eu estou fazendo Uma ferramenta Que vai ser aplicada Na prática De outro Grimório De outro sistema Que nesse caso Seria o sistema De Tritemius Por quê? Porque como eu havia citado Dentro do Grimório De Tritemius Não tem a explicação Não tem o método Da fabricação De consagração De tintas De pincéis Não explica o tecido Então a minha dica Então a minha dica É o seguinte Não se prendam E não deixem De fazer as coisas Só porque o Grimório Que você está procurando Não explica como fazer Eu sempre levo Assim como uma base Para um dos mais Completos Em relação a isso Que é a chave de Salomão Mas mesmo a chave de Salomão Que é um Grimório Bastante completo Certas coisas Não explica Certas coisas Não tem E aí é necessário Procurar em outras Obras de magia Daquela mesma linha De pensamento Então também não procurem Grimórios Completamente diferentes Tentem manter Um padrão De prática Ou seja Uma mesma cosmovisão Uma prática semelhante E busquem um outro Grimório As informações Que vocês estão com dúvidas As informações Que vocês não sabem Ou que aquele Grimório Que você está trabalhando Não apresenta Como fazer Que foi basicamente O que eu fiz aqui Então ao longo Desses vídeos aí Eu sempre vou avisar Tal consagração Não é de Tritemes Essa consagração aqui É retirada Do Grimório X Do Grimório Y Então eu vou estar Sempre trazendo Para vocês Esses detalhes A respeito Dessas questões De qualquer tipo De prática Que esteja vindo De fora Do Grimório Que a gente está trabalhando Era só um adendo Que eu gostaria de dizer Uma dica Que eu gostaria de dar a vocês Não se prendam A um único Grimório Busquem saber Busquem procurar Informação que está faltando Ou que você tem dúvida Em outras obras De magia cerimonial Beleza? E certo Já são Duas e meia da tarde Eu comecei A pintar O círculo mágico Que era Uma E quarenta e cinco Então já passaram-se Aqui Quarenta e cinco minutos Eu fiz basicamente Metade Do círculo já Falta essa outra metade Quer dizer Do primeiro círculo Tem um círculo interno Também Uma dica Que eu esqueci De dar Pessoal Façam sempre Traçem sempre Pintem No sentido Horário Beleza? Lembre-se Horário Sentido horário Invocação Sentido anti-horário Banimento Então Construam sempre O círculo mágico De vocês Trabalhando No sentido Horário Eu tive que Botar uma música Aqui de fundo Porque o tédio Tava gigante De ficar em silêncio Então Para descontrair Vocês colocam Uma musiquinha Para vocês Ficarem ouvindo E Os traços Não estão As coisas Mais simétricas Do mundo A principal Desculpa A reclamação Que eu ouço É Dalton Não tenho Dom artístico Nenhum E é por isso Que eu não faço As ferramentas Mas poxa Olha isso aqui Olha esses traços Com ridículos estão Eu também não tenho Habilidade artística Nenhuma Pessoal Mas estou aqui Fazendo Minha tábua da arte Eu que fiz também Agora estou fazendo Esse círculo mágico Aqui Porque o objetivo Pessoal Não é ficar bonito Nosso objetivo Não é estética O objetivo É que fique Um círculo mágico Funcional Então Caprichando Nas consagrações Caprichando Na questão De seguir Os dias Corretos As luas Corretas Os horários Corretos Pouco importa Se o traço Vai ficar bom Ou não Pouco importa O seu dom Artístico Apenas Faça Entende Então Tá aqui Eu vou continuar Aqui agora Fazendo Pra fechar Esse primeiro círculo E já já Eu volto Pra mostrar Pra vocês O resultado Certo Círculo externo Finalizado Vocês Vocês estão Vocês estão vendo Até que ficou Bom Não ficou Perfeito Se der um zoom Vocês vão ver Que os traços Estão bem Irregulares Mas como eu havia Dito Nosso objetivo Aqui não é Estética E sim Tornar isso aqui Um círculo mágico Funcional Para as práticas De magia Então agora Eu vou Passar pro círculo Interno E assim que estiver pronto Eu já trago Aqui pra vocês O resultado Certo Pessoal Eu já fiz aqui O segundo círculo Círculo interno E agora Eu já estou aqui Fazendo O hexagrama Da primeira ponta Então Eu vou fazer Primeiro os hexagramas Em todas as quatro pontas Todos os pontos cardeais E aí depois Eu finalizo Com os nomes divino E aí por último Tem a questão Do selo Dos arcanjos Que também É colocado Como elemento Aqui Do design De círculo mágico De tritemios Mas eu tenho um adendo Pra fazer E aí quando chegar a hora Eu já Explico pra vocês Certinho Então eu estou aqui No processo Eu tive que pegar Um pincel Um pouquinho mais fino Esse é um pincel Que eu já tinha também Antes Consagrado Certinho Que é o pincel Que eu uso Pra fazer Alguns selos De diamond Selos de anjos E também pantáculos Então Peguei aqui Pra poder fazer Esses traços Mais finos Eu acabei comprando Aquele pincel grande Que vocês viram Mas eu nem cheguei A utilizar ele Então Utilizem um pincel médio Dessa forma aqui Que vocês conseguem Fazer uns traços Como vocês podem ver Aqui até que razoáveis Passando várias vezes E comprem um pincel Bem fininho Pra fazer os detalhes Pequenos Letras em hebraico As letras normal E também Os hexagramas Ou qualquer outro Símbolo Que tenha No elemento Da composição Do círculo mágico Que vocês estiverem fazendo Então Por falar em círculo mágico Esse círculo aqui Pessoal Vocês não devem Usar esse círculo Pra outras práticas Que não sejam A prática De invocação De arcanjos Ou de anjos Então Pelo amor de Deus Pessoal Não peguem Um círculo De tritemios E utilizem Por exemplo Numa prática De magia goése Eu sei Que é um círculo Atraente Pelo fato De comparado A os outros Ele ser bem mais fácil A composição dele Muito mais simples De fazer Até Creio eu Que não vai demorar Tanto Pra fazer isso aqui Mas Tenham em mente Que esse círculo Ele foi feito Com a proposta De servir Para a técnica De tritemios Então Não coloquem Não façam Um círculo desse Pra praticar Outros tipos de magia Como por exemplo A magia goése Procurem O círculo tradicional Aquele que tem A cobra Que tem todos Aqueles elementos Da escrita em hebraico Para poder fazer A prática de goése De vocês Nem que seja Impresso Nem que seja Comprado Pessoal Mas Não misturem As coisas Não misturem As práticas Porque isso pode Ser catastrófico Para vocês Então Esse círculo aqui Que é mais simples Vai ser utilizado Na técnica de tritemios Na técnica de Rufus opus Para invocação De anjos E arcanjos Aí cabalísticos Então Era só um adendo Só um detalhe Que eu queria Explicar para vocês Já para não ter erro Para ninguém Acabar pegando Esse modelo De círculo mágico Aqui Utilizando para outra coisa E acabar se dando mal E já são Cinco e meia Da tarde Já fiz aí Basicamente Metade Do círculo Já foram colocados Aqui os hexagramas Agora Bora para a parte Escrita Que é colocar Os nomes divinos E Por último O selo De Mikael Então Eu creio que Mais umas Duas horas Mais ou menos Duas horas e meia Eu já consiga Finalizar Aqui Pelo jeito O primeiro ritual Que eu vou precisar fazer Agora com esse círculo Completo É para providenciar Um par de joelhos E uma coluna nova Vocês não tem ideia Só quem fez um círculo Mágico à mão Sabe O quão difícil é O quão A paciência É muito importante Já dou essa dica Para vocês Não façam Com pressa Agora são Oito da noite Foram mais ou menos Tirando As pausas Que eu dei E tudo mais Para dar um descanso Para os joelhos Foram mais ou menos Umas cinco horas Cinco horas e meia Pintando E olha que Esse é um círculo Simples Um dos mais simples Da tradição De magia Ceremonial Ocidental Então eu tiro O meu chapéu Muito Para quem consegue Fazer os círculos Salomônicos Todos Complexo Com várias e várias Palavras em hebraico E todos aqueles detalhes Realmente é um trabalho De dias Um trabalho de semanas Então Tiro o meu chapéu Para quem consegue Fazer E para quem Bota a mão na massa Para fazer os círculos Salomônicos E Pois bem O círculo aqui Está terminado Pessoal Agora eu vou Colocar aí na tela Para vocês O círculo Original Original De Tritêmius Novamente Para vocês darem Uma analisada E agora voltando Aqui para o nosso Círculo Obviamente Não ficou a coisa Mais bonita Do mundo Mas Está pronto Finalmente E Depois eu tenho Só um adendo Para falar para vocês A respeito Da questão Do selo Que vai lá Na lateral Direita superior Mas No mais É isso Ficou um Círculo mágico Bem simples Eu fiz Completamente Improvisado Pessoal Vocês podem ver Esses são os materiais É só pincel e tinta Não tive régua Não tive nada Então obviamente Se vocês fizerem Com régua Tudo certinho Vai ficar mais bonitinho Eu fiz na mão Livre mesmo Por olhômetro Mas Já estou satisfeito Com o resultado Aqui Se eu for usar ele Beleza Era mais para fazer o vídeo Para vocês Demonstrativo Mas Me agradou o resultado Final Talvez Eu use esse círculo Mágico sim Até para usar Nas próximas aulas Onde vai vir A parte prática Desse processo Da técnica Do sistema De tritêmios Pois bem Quem estava reparando Na imagem Do círculo Original de tritêmios Viu que A gente tem Aqui nessa ponta O símbolo Sigilo Assinatura De Micael Juntamente Com o símbolo Do sol Porque Micael É o arcanjo Regente do sol Essa parte aqui Pessoal Que é colocada Como um exemplo Um exemplo Do círculo Mágico De tritêmios É feito Com padrão Um padrão Que é Utilizando O selo De Micael Mas na teoria A cada invocação Que você for fazer Por exemplo Se eu quisesse chamar Aqui O arcanjo Rafael Eu teria que ter O símbolo alquímico De mercúrio E a assinatura De Rafael E aí você Pergunta Como é que você Vai fazer isso Tendo gravado Com tinta O círculo Pois bem Na teoria Na teoria Deveriam ser Sete círculos Mágicos Mas obviamente Que ninguém Vai conseguir fazer Sete círculos Mágicos Pode até tentar Mas obviamente Vai ser um trabalho Enorme E eu tinha essa dúvida De como fazer E aí Eu estava vagando Pela internet E achei um blog Chamado Fate from Causation E o Frater FC Deu uma dica Que foi basicamente O que ele fez E eu repeti aqui Que é o seguinte Deixe em branco Essa parte Aqui da lateral Superior direita Onde vem Esse detalhe aqui Do arcanjo E aí você recorta Com o mesmo tecido Então comprem sempre Um pouco de tecido A mais Do que o tecido Do círculo mágico Em si Faz o processo De aspersão Com água da arte E aí você Separa sete tiras Que no caso São os sete arcanjos Para fazer Os sete símbolos planetários E as sete assinaturas Dos arcanjos E aí a cada invocação Que você for fazer Você vai trocar Então por exemplo Estou aqui Esse círculo mágico Que serve para invocar Micael E aí se eu preferisse Por exemplo Invocar Rafael Basta tirar Colocar O de Rafael E aí Faz a cerimônia Voltada A Rafael Então Eu fiz hoje aqui Para demonstrar para vocês Esse aqui de Micael Que é o padrão Que já é botado Como exemplo No Tritênios E Na semana que vem Na próxima No próximo dia de Mercúrio Em hora de Mercúrio Eu vou dar continuidade E fazer os outros seis Os outros seis faixas Com o restante Dos arcanjos Então fica uma dica Aí para vocês Outra dica Muito interessante É o seguinte Para quem é adepto Dos círculos mágicos De lona Vocês podem mandar imprimir O círculo mágico em lona Deixando aquela parte Lá em branco Então apaguem No Photoshop No Corel Draw Essa parte ali Onde vai O símbolo dos arcanjos Deixa em branco E aí como é lona Você pode consagrar Por exemplo Uma caneta Um canetão Uma canetinha Que não seja permanente Obviamente E aí a cada invocação Que você for fazer Adaptando ao arcanjo Que você for chamar Você vem aqui Desenha o símbolo Do planeta Do arcanjo E desenha a assinatura Do arcanjo Faz a ritualística No final Pega um paninho Com álcool Remove A tinta Então É uma ideia Excelente Para vocês Para quem é adepto Dos círculos de lona E me agrada Bastante essa ideia Mas nesse caso Aqui como eu fiz No tecido Eu vou estar utilizando Essa ideia Aqui lá do Frater FC Então é basicamente Isso São as duas formas Que eu vejo Mais simples De se fazer Quem tiver alguma ideia Deixa nos comentários Porque vai ser útil Para os outros Também Então Se você não quiser fazer Sete círculos mágicos Tem essas duas ideias Aqui Para você Bom pessoal Então é isso A gente vai finalizar Esse vídeo por aqui Nos próximos vídeos A gente vai tratar A respeito da tábua Da arte A respeito da baqueta A respeito da bola de cristal Das formas de consagração E também futuramente Haverá A parte prática Do processo Onde eu vou Passar para vocês As conjurações Traduzidas diretamente Da obra de Rufus Opus E também Ensinar questões Como consagração De vela Consagração de incenso E tudo mais Tudo adaptado Tudo conforme Ao sistema De Tritemius E também De Rufus Opus Então Hoje foi o círculo mágico A ferramenta Mais básica De toda a prática De magia cerimonial Então por isso Que eu quis trazer Primeiro Então providencie Um círculo mágico De vocês Caso vocês queiram Praticar o método De Tritemius Lembrando que os links Vão estar aqui Na descrição Para os PDFs Tanto a obra de Rufus Opus Quanto a obra De Tritemius Então por hoje é só Pessoal Boas práticas a todos Bons estudos E fiquem ligados No canal Porque em breve Mais novidades Vem por aí Beleza? Valeu!